Em abril de 2015, iniciou-se a cobrança do pedágio na BR-050. A tarifa na praça entre Araguari e Uberlândia era de R$ 3,00 e entre Uberlândia e Uberaba era de R$ 4,30. Informações também obtidas pela nossa equipe de reportagens é que até hoje, oficialmente, o DENIT ainda não entregou de vez a rodovia AMGO. Aí vem o segundo questionamento. O porquê se cobrar, se ainda a responsabilidade é do governo federal? A AMGO alega que muitas coisas de infraestrutura ainda não são feitas na rodovia, justamente porque ela não foi entregue oficialmente. A equipe da TV Vitoriosa e do programa Na Hora se encontra, neste momento, aqui no início da concessão da BR-050 à AMGO, Minas Goiás Rodovias. Muitas dúvidas, muitos questionamentos envolvem a duplicação do trecho entre Araguari e Uberlândia. Uma das questões é o aumento e a diminuição cobrados no preço da tarifa na Praça do Pedágio. Outra coisa também que intriga os usuários aqui da BR-050, neste trecho, é justamente a estrutura que se encontra ao rodar por aqui. A nossa equipe de reportagens vai mostrar deficiências em alguns trechos de mais ou menos 29 quilômetros. Ondulações na pista de rolamento, aquaplanagem no período de chuva. Um outro perigo também no período noturno para os motoristas que aqui trafegam. Interrupções na pintura estatigráfica da faixa contínua. E ainda, outra questão, os olhos de carro, que ajudam e auxiliam o motorista a manter o carro na direção correta aqui da pista de rolamento. Com as imagens do Romes Almeida, a nossa equipe de reportagens do programa Na Hora, chegou em um ponto considerado um dos piores aqui na BR-050, trecho entre Araguari e Uberlândia. Havia uma promessa que essa curva, na época da criação da duplicação, seria antecipada. E seria também mexida em seu grau, onde traria mais segurança para o amigo caminhoneiro. A exatamente um quilômetro e meio daqui, existe um desbarrancado que leva muito perigo para os motoristas que trafegam nesse trecho. Agora, segundo informações já repassadas à nossa equipe de reportagens da TV Vitoriosa, Aquele local ainda não foi consertado devido à questão do repasse oficial do DENIT para a AMGO. O único benefício para justificar a cobrança dessa taxa, que é colocada aqui bem próximo à praça, exatamente um quilômetro, seria o serviço de capina e o serviço de guincho, que pode atender o motorista 24 horas por dia, através de um 0800. Outro questionamento, o porquê da variação de cobrança. Se não é de responsabilidade da AMGO fazer a manutenção da BR-050, por que ela já fatura milhões de reais já há muito tempo? Resposta que nós vamos ter agora, no Plantão do Consumidor, com o nosso amigo e companheiro, Frank Rezende. Legenda Adriana Zanotto